Estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 111, entrevista do ESC, Escola Skate e Cultura. Outras edições do podcast no desobedienciasonora.milheral.org ou pelo Facebook e Twitter. E quem é que eu sou? 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 Fica uma ladeira, essa vamos descer. Não tem uma chope, sem que arrepender. Sei como começa, não como termina. A minha dor é forte, é puro e velha mina. A tempo é boa, nem luz de gasolina. Sei como começa, não como termina. A minha dor é forte, é puro e velha mina. A minha dor é boa, nem luz de gasolina. E quem é que eu sou? A minha dor é boa, nem luz de gasolina. Esquece o som Eu tenho o que fazer Vamos só correr Na rua distante Toque você Que é que é que é que é? Pista pra batera Essa é como você se é A pere abaixo Agora é pra bater Sem como começar, não como terminar Não é por aqui, a pula é de camina A tua rua é boa, a luz é gasolina Sem como começar, não como terminar A tua rua é boa, a pula é de camina A tua rua é boa, a luz é gasolina Dois, 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 dois Tamo aí de volta, podcast Desobediência Sonora E nessa edição eu tenho o prazer aqui de apresentar o Fábio Que integra o projeto Escola Skate Cultura Fábio, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa conversa E de ter aceitado fazer essa conversa aqui conosco hoje Salve, salve galera, boa tarde Aqui o Fábio Chavões Tamo junto Fábio, primeiramente eu gostaria que você pudesse se apresentar Falar um pouco da sua caminhada Tanto no skate, como na música, na cultura Enfim, quem é o Fábio Chavões? Então, o Fábio Chavões É um skatista aí que anda há 16 anos aí Na modalidade street aí Sou daqui de Sampa mesmo, da ZN Nunca saí daqui Sou músico também É integrante da banda Chavões Há 10 anos aí Banda que integra o cenário rap core É a cena rap de São Paulo aí E sou responsável aí do projeto ESC Escola Skate Cultura É um projeto que nasceu aqui na ZN e também no Trembé Fábio, fala um pouquinho como é que nasce esse projeto Escola Skate Cultura O que que é esse projeto? Então, o projeto ESC nasceu assim, vamos dizer Até legal, Fábio Que tipo, nasceu de uma coisa de lá Do passado mesmo Até linkando mesmo a união da minha banda Desde moleque assim, quando eu comecei a andar de skate A gente era acostumado a andar em escola Tipo, quando eu era mais pequeno, vamos dizer assim Mais terrorista, né? A gente acostumava, vou ser claro, meu A gente invadia creches, invadia escolas Ainda quando não era permitido Porque a arquitetura dessas escolas, esses lugares Permitiu que a gente andasse de skate legal Aí depois de um tempo, depois de uns anos Surgiu esse projeto aí Que a galera deve conhecer bem Quem frequenta as escolas no final de semana Que é a Escola da Família E isso aí abriu um pouco mais as portas Porque a galera da minha banda Nós se reunimos numa escola Que é o Marechal, aqui próximo da Maquebrada No João Amar E tipo, nós fazíamos uma sessão lá Todo final de semana E isso aí foi crescendo, né? Tipo, ao longo dos anos E a gente pegou o gosto disso Aí peguei minha banda Em 2006, 2007 A gente fez algumas apresentações no Cardoso também No Bairro das Palmas E isso estimulou a andar de skate em escola Com som Vendo a galera grafitar, uma coisa da hora Juntar as culturas A gente fez um também lá na Na Paula Avelar Lá na Escola Gonçalves Dias também Foi bem legal Então tipo, eu cresci com isso Fazendo os meus próprios obstáculos Jogando nas escolas Pra poder andar por falta de pista, né? Aqui na ZN Na época eu comecei a andar Nós era muito carente de pista É... Tipo, vai... Depois de uns seis, oito anos de skate Assim, saiu o parque Assim, foi uma grande conquista pra nós O parque que eu me refiro, galera O Parque da Juventude É o antigo Carandiru Mas ainda assim é pouco Isso aí é uma... Uma série de pistas porcaria aí Pela quebrada aí Umas... Não vou nem citar nome aí Pra não magoar as quebradas aí Mas só uma par de casca de ovo aí De... Meu Deus do céu Não dá nem pra chamar de pista aí O que os caras falam que são Fábio, como que se dá o início do projeto, né? Ele se deu numa escola no Tremembé Teve aula de skate Explica pra gente como é que foi esse início do projeto Então, como eu venho falando, né? Então, tipo, surgiu disso A gente andava, né? Já nas antigas Já andava com a galera da minha banda Então, tipo, isso era uma coisa que foi crescendo comigo Aí depois de um tempo eu parei Mas continuei andando de skate Parei de andar em escola Comecei a andar mais nas pistas que surgiram Fechei alguns apoios também Então comecei a andar em pistas particulares Só que aí, né? Eu vi que começou... Tipo, vai, meados de 2012, 2014, assim pra cá Comecei a ver uma crescente do skate Depois que o skate surgiu aí nas altas mídias Aí, né? Começou a tomar outros lados aí De interesse até da moda Uma coisa que eu acho ridícula Porque skate pra mim é uma coisa totalmente Anti-modismo, anti-capitalismo Mas, né? Todos já estão fazendo isso É... Eu comecei a ver que, meu Tinha uma molecadinha que eu não via Quando eu comecei a andar de skate assim Surgindo mais quebrado Andando nos picos ruins E, tipo, andando nos picos até perigosos Um deles era de ciclo ali no trem E uma galerinha mesmo colava ali da hora Vários moleques sing-bom E aí eu fiz amizade com eles E comecei a andar com eles ali naquele estacionamento Que era de um chão bom Mas... Só tinha estacionamento, não tinha mais nada E... E aí a gente viu que o quê? Era perigoso Era um estacionamento Os caras usavam pra cortar o trânsito por ele Fazer as atitudes kamikazas Rolavam umas tretas Aí eu comecei a lembrar desse passado aí, né? Porra, como eu fazia isso nas antigas, nas escolas Dava super certo E falei isso pra molecada Eu falei, pô, meu Se eu, tipo, montar uns obstáculos Fazer como fazia nas antigas Nós, de repente, ocupar ali o Cardoso O que vocês acham? Tipo, passar ainda de sábado e domingo lá Que é bem mais sossegado No horário lá da escola da família Tirar um lazer O que vocês acham? Aí a molecada fechou forte comigo Com uma galera firmeza A gente ficou no Cardoso Quase... Quase dois anos no Cardoso E foi muita vivência lá Foram cinco, seis eventos lá dentro Assim, muito naipo Seis eventos lá dentro E no que consistia esses eventos? O que rolava nesses eventos? É a união da cultura do skate, né? O skate é tipo Eu tento empregar pra molecada E assim, até pro próprio, né? Pro próprio governo Que skate não é só um esporte É uma cultura urbana, né? Envolve a música Que nem no meu caso O rap, o hardcore De outros casos aí O reggae Tem gente que é rasta E... Envolve muito o grafite O picho Não vou nem omitir o picho Vou falar diretamente do picho Porque o grafite Ele surgiu do picho E... Várias marcas do picho Surgiram do skate Porque vários skatistas Saiu na rua aí E havia vários murão aí E não tinha boa Era daquele jeito não Eu vou falar porque Chavões Foi uma marca Que começou nos muros Hoje tá um pouquinho mais Tranquilo Mas ainda tem alguns Em atividade ainda E Fábio Essa não foi a única escola Que tu acabou desenvolvendo E passando também, né? Não, não foi Mas assim Falando ainda do Cardoso E até ainda desses eventos Tipo O Cardoso ele comportava Uma estrutura Ele nos ofereceu Uma estrutura muito maior Eu tinha acesso A energia Tinha acesso ao palco A alguns equipamentos de som Então quando eu fazia esses eventos Eu levava bandas Grupos Pra se apresentar Grafiteiros Pra fazer artes E quando Infelizmente Houve o fim dessa parceria Com o Cardoso Porque houve uma troca de gestão Coisas muito complicadas É a nova gestão que veio Achei que A gente tava deteriorando A quadra da escola No fim Quando eu cheguei lá A quadra da escola Já tá praticamente podre Eu tenho fotos E registro disso Que eu até comprovei pra ela Mas ela Mesmo ignorante Não voltou atrás Na posição dela A gente Veio a mudar Pro Esmeralda Só que o Esmeralda A gente se viu Mais limitado Nem sempre a gente Tinha cobertura Tinha que dividir a quadra Com a blocada do futebol No Cardoso A gente não tinha isso Tinha nosso passo próprio No Esmeralda Eu não pude fazer nenhum evento Então foi um pouquinho Mais difícil Ainda contei com A felicidade De também Pegar uma diretora Sei lá Vou dizer pra vocês Tipo Bem feliz Porque A pessoa firma Com a pessoa Conhece o projeto Você entrega A pessoa O conteúdo De um projeto Pra ela ter ciência Do qual ela tá ajudando A pessoa simplesmente Pega os equipamentos Desse projeto E Descarga no lixo Numa oportunidade Que ela tem De limpeza da escola Ao invés de Estar entrando em contato Com o pessoal Do projeto Eu queria que vocês Realocassem a posição Desses instrumentos Desses equipamentos É tipo Ramentável A gente acabou Saindo do Esmeralda Também E Mas assim Sempre foram Várias escolas A gente passou Nas antigas Por várias Passou pelo Rafael Que já aconteceu Esse tipo de coisa Participou de parceria Com a molecada Da Azul Crew também Que atua no Pedro Marroca No Pedro de Moraes Vitor Lá no Vila Zeuda Então Assim o skate Ele sempre foi muito presente Dentro da escola Que faz parte da cultura Começa agora Já canto faz mocota Não vim falar bosta Não bosca O rap vai além da nota Mosca que posa no copo Se afoga Periferia segue na autópsia Se a esperança segue torta Nas drogas O Alca quem consola O sonho da desgraça Da glória Almeja a vitória Mas quando acorda Do lado da fossa Com um cheiro de bosta Mesmo assim insiste Nem sei Se a paz existe O mundo tá em crise Rá Rá milho milho Muitos desiste Outros se renderam Ao sistema carniceiro Honra, respeito Humildade Guerreiro Deus sempre primeiro Acredite em si mesmo Vença Seu próprio medo Eu quero ver É assumir seu próprio erro Não devo Não temo Dá licença pra eu chegar Acorda meu povo Que é hora de levantar Se embora Pra batalha Pra mais um dia guerrear E mesmo a desvantagem Não podemos fraquejar Porque a causa é muito séria Não vamos recuar Tem que tá sempre ligeiro Pra não vacilar Não cair nas armadilhas Que tá aí só pra te testar Teve vários que falam E se deixou levar E o que o sistema quer É te manipular Pra você acreditar Que só é feliz Quem tem um monte Pra gastar Tipo essa geração De acérfluos Que só pensa em ostentar Por essas e outras O mundo tá Como tá Ao invés de evoluir Infelizmente Vai regredindo Finais dos tempos A profecia se cumprindo Acorda meu povo É hora de levantar Se embora pra batalha Pra mais um dia guerrear E mesmo a desvantagem Não podemos fraquejar Porque a causa é muito séria Não vamos recuar Acorda meu povo É hora de levantar Se embora pra batalha Pra mais um dia guerrear E mesmo a desvantagem Não podemos fraquejar Tem que tá sempre ligeiro Pra não vacilar Não desista Ao ataque Tamo na arena No combate Disposição É de praxe Independente Do que aconteça A opinião Somos favela Somos chavão É a gente Como sempre Desse jeito Que será Tamo junto Na missão Pode acreditar Se eu cheguei até aqui Porque aqui é meu lugar São 10 anos de underground Que serviu pra ensinar Que sua atitude O dinheiro não vai comprar Se não for verdadeiro Muito tempo não vai durar Se não for por amor Você não vai continuar O tema é resistir E jamais se entregar É nós Hoje e sempre Vamos em frente Resistente Que seja pouca gente Que venha com o coração E a mente Consciente Que o sonho não se vende A educação tá carente A saúde deprimente Foque o pro PM Que mata e ganha prêmio A infância tá morrendo Eu não me rendo Eu não me rendo Acorda meu povo É hora de levantar Simbora pra batalha Mais um dia guerrear E mesmo a desvantagem Não podemos fraquejar Porque a causa é muito séria Não vamos recuar Acorda meu povo É hora de levantar Simbora pra batalha Mais um dia guerrear E mesmo a desvantagem Não podemos fraquejar Tem que tá sempre ligeiro Pra não vacilar Porque nós somos A pedra no sapato do sistema E o que eles querem É que você se renda Render-se jamais Mais E Fábio, esse período inicial Principalmente no Cardoso O projeto foi contemplado pelo Vai E eu queria que você pudesse falar Você que já tem a experiência De passar por outros projetos também Que tiveram Vai Que balanço que você faz nesse período Como é que foi Esse processo Do Escola Skate Cultura Com o Vai Ah, então Foi Isso aí foi em 2014 2015, né Foi agente comunitário de cultura, né Da Secretaria de Cultura É similar ao Vai É um edital similar ao Vai Olha que a diferença Que a gente recebe Numa forma de bolsa mensal Ao contrário do Vai Que é duas fatias, né Só que era uma condição Muito pequena, né Era uma bolsa assim Praticamente para que nós Sobrevivêssemos Nós fazedores de cultura, né Eu, o responsável Desenvolvedor das atividades Sobrevivêsse E não trabalhasse De nenhuma outra maneira Para poder dar conta Das atividades Ainda tirar desse dinheiro aí Para empregar nas atividades Eu vi que assim Alguns termos eu consegui Outros faltou bastante Tipo, se eu fosse realizar Mesmo o que eu queria realizar Seria totalmente impossível Se não fosse a parceria A apoio de algumas pessoas Boas atividades Empresas, né Que a gente foi conseguindo Mas eu tiro um balanço assim Foi legal Foi importante Eu aprendi muito com o Vai Em outros projetos Com o povo brasileiro Podcast Frequência da Mata Atual Desobediência Sonora Que no qual a gente está hoje E assim Foram vivências Que me mostravam muitas coisas Mas com esse Nesse edital Nessa vivência Eu vi Que assim Tinha pessoas Que desenvolveram seus projetos Mas não tinha A mínima vivência Que eu tenho, né Porque eu falei Pô, são 16 anos de skate E 10 anos Como músico Eu vi a gente Que queria iniciar Um projeto de música Hoje é coisa Sendo que a pessoa Não tinha nem dois anos De música Não tinha estrutura nenhuma Só no interesse mesmo Eu vou abraçar a verba Porque eu estou desempregado Tirando a oportunidade De quem realmente Já faz cultura Há tanto tempo Sabe como fazer, entendeu Vai começar um projeto E não vai parar ele Não vai quebrar ele Pela metade Como a gente vê Acontecendo aí Fábio, recentemente O Jacinan Teve uma conquista grande Com a conquista Da pista de skate, né E tu Esteve envolvido Nessa luta Já há muito tempo, né Queria que você pudesse Falar um pouco Desse processo Dessa luta Para a conquista Da pista de skate Pública do Jacinan Então A conquista Assim Essa luta Ela foi travada Justamente com o projeto Quando eu aproveitei Para a molecada Na DC Falei Vamos firmar No Cardoso Para a gente andar De skate E pegar um espaço A gente começou A andar lá Só que ao mesmo tempo Foi complicado Desse projeto Do VAR Da gente com muita De cultura Que a gente poderia Conseguir mais obstáculos Então uma estrutura melhor Eu propus para eles O que? A gente ia botar Uma pressão No governo Na prefeitura De um meio geral Com o que? A gente ia manter Essa frequência Todo sábado De domínio Estar andando junto Num lugar Num único lugar E no qual A gente ia assinar Uma lista De presença Então ou seja Todos nós Estaríamos brigando Com uma pista Um espaço Seria um meio Assim da gente Poder comprovar Para a prefeitura Ou para qualquer órgão Que seja Para o governo Que a gente já Era um número grande Andando aqui na ZN Especificamente A gente entre embeja A Sanan João Amar Vila Zilda Corisco Hebron Jova Rural Até a galera Que vem ali Do Chaves Desculpa Se eu esqueci De alguma quebrada Aqui que é do entorno Mas assim É muita gente Andando aqui na área E tipo Para eles Era muito longe Estar indo no parque Ou estar em outras pistas Que são melhores Porque as que tem aqui Alguns desses bairros Que eu citei São uma porcaria Vou ser bem claro Então assim A gente firmou Um acordo Que quando o projeto Se arrolasse Assim Desandasse Como o Zendô Que a gente Já faz essa Lista de chamada Com esse âmbito De conseguir Ter um material Assim como se eu sou Uma baixa assinada Para poder Colocar pressão Nos nossos governantes E aí Depois de um ano e meio De projeto No Cardoso A gente conseguiu Chamar a atenção Graças aos eventos Que aconteciam lá Eram eventos Bimestrais Que a gente estava falando Envolvia música Skate, grafite Então Como eu vinha falando Tipo O fator imprescindível Foi que a gente Estava colhendo Essas assinaturas Dentro desse Um ano e meio Quase dois Que aconteceu No Cardoso Então Foi o chamar Dos eventos Que atraiu Um público legal Entre 80 e 100 cabeças Não é muito Mas Para um evento Independente Underground Com pouca Infraestrutura Só teve um evento Que eu fiz Que eu contei Com o apoio Da fábrica De cultura E desses poesias Que a gente Nem sabe muito O que é E como funciona Para que serve Mas O único que eu sei Que tinha uma estrutura E só tive também Porque tinha um membro Da minha banda Que atuava Dentro do fábricas E intermediou Essa ação Mas Foi com isso Que a gente conseguiu Chamar a atenção Da subprefeitura Jocena Trembé Que nos falou Que havia uma proposta Para uma pista No bairro Que já era um sonho Da gente Principalmente meu Que anda há mais de 16 anos Tipo Tinha que sair daqui Para andar em Santana Ou então Até tinha algumas Pestas particulares No bairro Mas tinha que pagar Para andar Então Foi complicado Esse tempo Mas quando surgiu Esse interesse Da prefeitura Chamaram a gente Para conversar Eu fui Como representante Do projeto Responsável Aí levei até eles Uma lista de assinatura Que a gente colheu Ao longo desse tempo todo Como eu falei Um ano e meio Quase dois E Com isso A pessoa Responsável Lá na prefeitura Ela compreendeu Que a gente Era uma grande demanda Ao mesmo andando E Que a gente Junto Com o projeto Já era uma coisa Já bem sólida Já tinha mais de um ano A galera Já atuava bem junto Que a gente Podia fazer uma força Uma frente E alguns encontros Que aconteceu Durante um ano Até a pista Sair mesmo Para o de fato Sair do papel A gente compareceu Alguns eventos Em câmara No bairro Algumas coisas De político Levando faixas Fazendo manifestação Causando Fazendo barulho Mostrando para os políticos Que Que são crianças Que estão reivindicando Espaço Que E A condição de poder Estar praticando esporte Cultura Lazer Que é um direito Que é um direito Eu imagino Nosso Garantido Nessa constituição Que a gente vê Mas que Para mim Também não serve Para nada Os caras rasgam Tudo A hora É difícil Falar disso Mas Então a gente Via isso A gente Entendeu Que se Todo mundo Junto A gente Conseguia E a gente Começou A ir Em todos Esses encontros De vereadores E mostrar Para eles Fazer faixa A gente está aqui A gente precisa Do espaço Como é que é Aí No começo Do ano Agora De 2016 Nosso entrega A pista É Uma pista Bacana Não vou dizer Que é excelente Porque tem Alguns defeitos Também não vou dizer Que supre Totalmente A demanda Do bairro Da comunidade Porque Basta passar Um sábado Ou no domingo Para ver a quantidade De gente andando E ver que Ainda é pequena Para a quantidade De gente Mas graças a Deus A gente conseguiu Transferir atividades Do projeto Para lá Já desenvolvemos Quatro eventos Lá Inclusive Da inauguração Agora recentemente Fiz aí o Natal Solidário Para as crianças Então Meu Está bem legal Está sendo Muito produtivo E aproveitou As pistas O que a gente Espera aí Um crescimento Ainda do projeto Que essa pista Seja ampliada E Chamar mais ainda A atenção Desses governantes Para conseguir mais Porque do jeito Que a gente conseguiu Nessa E foi tipo Graças àquilo Que eu passei Para o município Se a gente se juntasse Se organizasse Como a gente fez Andando primeiro Na escola Todo mundo se juntou Aí todo mundo Assinou essa lista De frequência Que virou Uma baixa assinada Então ou seja A gente se organizou A gente não chegou De uma forma desorganizada Para reivindicar A gente reivindicou Com coerência E organização Aí não teve Não teve como Aí eles atenderam A gente E graças a Deus A gente tem essa pista Aí hoje E Fábio Quais são os próximos Passos do projeto Depois da conquista Da pista Do desenvolvimento De atividade lá O que você está pensando Junto com a molecada Então agora Um dos maiores passos Que o projeto Tem aí como meta É o crescimento dele No quesito Dos seus componentes Porque Você claro Sou eu O responsável Fábio Chamões Por quase Praticamente Tudo do projeto Conto com a ajuda De alguns brothers Alguns alunos Que agora Já nem são mais alunos Começaram comigo O projeto Como alunos Mas agora Já vão se tornar Monitores Alguns já são fotógrafos Então eu estou fazendo O amadurecimento Desse time aí Para que a gente No ano que vem Comece como uma equipe Mais madura E possa colher Frutos maiores Com novas parcerias Com o crescimento E podendo levar Uma estrutura melhor Para as crianças Uma alimentação Que eu não tenho ainda Entendeu? Eu tenho muitas crianças Que eu já vi Praticamente desmaiando Por fome Porque eu tenho crianças Que são de comunidades Carentes mesmo Às vezes dependem Da ajuda De um ou outro Amiguinho ali Que se junta Faz um rateio De umas moedinhas Vai lá comprar Uma bolacha No mercado Esse é o skate Skate é união Humildade Skate é isso Então Eu faço isso De coração Para o molecado Porque assim Eu vejo a necessidade Do molecado Que é carente Que de repente Podia estar no crime Num lugar ruim Fazer alguma coisa ruim Mas não Está ali Está praticando skate Então por isso Eu desenvolvo todo O meu gás A minha gana E a minha experiência No skate É para ajudar A molecada Desenvolvendo esse projeto Ensinando eles No dia a dia Como andar de skate Como se postar Para arrumar um apoio Entrar uma marca Como desenvolver o evento Ou até como desenvolver O projeto Para levar a ideia Para quebrada deles E ajudar outros jovens Outras crianças Tipo Essa é a minha meta maior Para o ano que vem Estimular Quem está à minha volta Fazer a coisa Crescer mais E conseguir também Com que mais Dos meus alunos Os que já estão Em algum Já estão no nível maior E já estão andando Em algumas marcas Alcançam patamares melhores Fábio Eu gostaria de te agradecer Pela oportunidade De fazer essa conversa Sobre o projeto Mas antes Queria que você pudesse Passar os contatos Quem quiser conhecer mais Quem quiser entrar em contato Com esse projeto Qual que é o caminho E também uma mensagem final Muito obrigado Pela oportunidade Então Quem quiser conhecer mais O projeto Vou deixar aqui O convite Para uma visita Fazer uma sessão Com a gente Na pista do Jaçanã Que fica na avenida Paulo Lincoln Do Vale Pontim Próximo aí Da delegacia Da 73 E Cole aí com a gente Vem fazer uma sessão Com a gente Ver a aula da molecada Andar junto com a molecada Conhecer a pista Que com certeza Vocês vão curtir Na internet E por enquanto O projeto ainda Não está com a página Oficial Tem alguns alunos Que desenvolveram Mas não estão Sem por cento atividade Vocês podem acompanhar aí O que acontece no projeto Pelo meu perfil no Facebook Fabio Chavões Com o CH Tem um portfólio Um histórico Aí já Para a galera Que tem interesse De marcas Algum pessoal Queira conhecer um pouco mais Dessa área Burocrática Do projeto Tem um portfólio Histórico dele Aí numa plataforma Da prefeitura Que é a SP Cultura Se procurar lá Projeto ESC Escola Esquite Cultura Vai encontrar lá Um acervo legal De fotos Vídeos Um pouco Numa ideia Resumida Do que é a nossa proposta Que a gente visa Que a ideia do projeto É essa Estimular a molecada A praticar um esporte Que é sadio Ficar longe Da criminalidade Das coisas ruins Evoluir na vida Como uma pessoa Também Não ensinar só A pessoa a andar de skate Mas evoluir Como um ser humano Respeitar o próximo E é isso Tipo Ser um skate De verdade Mesmo E não Um falso skate Igual eu estou vendo Aí a moda Hoje Proferindo bastante Então Tamo junto Espero encontrar A geral na rua Aí para a sessão de skate Aí a galera do skate Tamo aí no asfalto Aí Provavelmente Vocês vão me trombar Algo menos É esse entrão Qualquer lugar É nós É nós não É a gente É nós o caralho Então É nós o caralho É nós o caralho É nós o caralho É nós o caralho Fui, diz que é chamão Ascenda sua Ascenda sua Ascenda sua Ascenda sua Ascenda sua Perfecina e Drogia Atrapada a Drogia Estar a preparar A burguesia se trancando E a lançada namorando Pisando nessa putridão Fui, diz que é chamão Ascenda sua Ascenda sua Ascenda sua Ascenda sua Onde diz que é te destrua A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL